E eu vou ensinar como fazer o plano de fundo da tela, que fica bastante tempo, se é coisado sem ligado. E eu vou ensinar como fazer o plano de fundo da tela, que fica bastante tempo. E eu vou ensinar como fazer o plano de fundo da tela e eu vou ensinar como fazer o plano de fundo da tela, que fica bastante tempo. E eu vou ensinar como fazer o plano de fundo da tela. 3 4 5 10 8 7 10 10 10 10 10 11